E aí, gente, tudo bom? Quer falar que quanto mais eu arrumo essa casa, mais coisa aparece pra eu comprar. Agora eu descobri que eu preciso de uma vassoura. Eu sei que todo mundo usa vassoura, mas eu tinha esquecido. Dei uma leve organizada aqui, bem leve mesmo, porque não tem como organizar tudo, né? Quanto mais eu vou mexendo, mais vai fazendo bagunça. Ó, desmontei um monte de coisa aqui e eu consegui arrumar todo o meu guarda-roupa. Tá uma mala no chão, então eu fui lá e arrumei tudo. Agora está clean. Só que eu percebi que eu trouxe pouquíssimas camisetas. Vou ter que comprar algumas. Já a blusa? Nossa, essa blusa trouxe um monte. É porque está chegando o inverno, né? Eu fiquei com medo. Mas arrumei tudo. Então arrumou, de pouquinho em pouquinho. Então, tomei banho e ó, vou falar pra vocês. Estou sem meia, velho. Isso aqui é o tanto de meia que eu tenho. Sujou, eu tenho que lavar já. Tem algumas lá na máquina, mas não é bastante. Eu vou ter que dar uma passadinha na Ross hoje, que é aquela loja onde tem um monte de coisa barata pra comprar umas meias. Também umas cuecas que estão faltando ali. Estou saindo, então. Vou pra loja. Gente, eu estou muito cansado. Muito, muito cansado mesmo. Pra piorar, acho que algum vizinho roubou a nossa casa de lixo. E olha o tanto de docinho. Tudo esse negócio que eu vou comprar pra vídeo, eu vou deixar aqui pro outro comer. Se quiser me visitar, come um aí, ó. Vou comer. Vontade. Na verdade, precisa estar numa plaquinha chamada Free Gift. Mas continuando com o papo do lixo. Acho que o vizinho pegou minha lá de lixo, velho. Porque coloquei o lixo ontem pra jogar fora, né? Aí eu cheguei hoje e o lixo não estava onde que o lixeiro deixa. O lixeiro meio que deixa padrão. Se eu olhar todas as outras casas, estão tudo igualzinho. Só que não foi isso que fez eu perceber que o lixo não era meu. Foi o cheiro. Um cheiro muito forte. E tinha coisas no lixo que não eram minhas. Então eu vou ter que pegar agora até semana que vem, pro lixeiro jogar esse lixo fora. E aí eu vou lavar esse negócio aí, porque tá muito fedido. Mas agora eu vou lá na Ross. Uh, a chave ficou lá dentro. Pera aí. Por isso que eu evito tirar a chave da minha bolsinha. Porque na bolsinha tem tudo. Passaporte, carteira, dinheiro. Aí, quando eu tiro, se eu vejo, por exemplo, se eu esqueci em algum lugar, o carro nem liga. Aí eu deixo sempre na bolsinha a chave. Daí cheguei aqui dentro, o carro ligou. Pra eu não esquecer a mesma bolsinha. Porque essa bolsinha agora eu tô levando pra tudo quanto é lugar. Pra eu esquecer ela em algum lugar, fiador, palha. Esse dia eu desesperei. Falei, caramba, eu acho que eu esqueci a bolsinha lá no tal lugar. Aí eu fiquei olhando pro lado e pro outro. Eu lembrei que eu vim dirigindo. Eu falei, ah, não, a bolsinha tá aqui. Porque senão eu não ia ter ligado o carro. É exatamente pra isso que eu deixo a chave do carro dentro da bolsinha. Ai, mas ó, tô cansado, gente. Mano do céu, a mudança cansa, mano. Demais, 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 demais. Eu tô muito cansado. Não tô dormindo direito. Me estão incomodando. Não sei se é frio, sei lá. Eu acho que eu vou meter um edredom hoje. Porque é tipo assim, eu hora quando eu dormi eu não sinto frio. Mas depois eu não sei, né? Eu me descubro. Comprei uma mantinha lá, tá ligado? Mas eu me descubro sempre. Sempre me descubro. Não tem como. Então tá me incomodando. Eu vou hoje lá no lugar onde compra travesseiros, coisa assim. E vou comprar um edredom. Bom, eu vou numa rosa aqui perto. Não sei qual que tem aqui. Mas a rosa é a melhor pra comprar meia, esse negocinho. Vamos ver se tem a meia que eu gosto. Porque rosa é assim. Você encontra tudo mais barato. Mas tem a chance de não ter as coisas que você gosta. Então eu vou dar uma zoeada aqui. Na redondeza. Porque certeza que tem uma rosa aqui perto. Mano, em todo lugar tem uma rosa. Ó, 8 minutos aqui de casa tem uma rosa. E é na direita. Adoro quando, tipo, tem que sair na direita. Porque, tá vendo aqui? Do meu lado, ó. Cheio de carro. Na direita a gente pode virar. Mesmo com o sinal fechado. Adoro. Treino lá na Ross, gente. Vamos fazer uma garimpagem. Que nem diria o meu amigo português. Vamos procurar aí uma meia. Vamos ver se tem. Caso meia que eu gosto. Se tiver umas cuecas, eu vou pegar umas cuecas. Lá é baratinho, véi. Baratinho mesmo. Então eu vou pegar lá. Cheguei na famosa. Ross, se visto por menos. É o slogan deles. Adoro vir aqui. Eu não passei aqui nenhuma vez, né? Primeira vez que eu tô vindo aqui nessa viagem. Vamos explorar, então. Vamos procurar aí. Uma meia, cueca. Vamos ver se tem coisa boa. Bom, essa daqui é um pouquinho diferente dessa que eu vim. Mas não muda nada. Só a ordem de organizar as coisas. É aqui, ó. Olha que da hora. Cortador de unha. Esse negócio é bom. Tem casa. É, mas o que eu quero está aqui, ó. Cueca e meia. Eu tinha achado uma da Nike uma vez aqui. Mó boa. Eu nem sabia que tinha cueca da Nike. Aí eu usei e gostei. Agora tá na minha cabeça que eu preciso encontrar uma da Nike. Só que deve ser muito difícil encontrar aqui da Nike. Porque os caras levam. Nossa, a gente tá bem fraca aqui. Bem, bem fraco mesmo. Não tem nenhuma, assim, que dá pra eu levar do meu tamanho. Bom, vamos atrás das meias. Que eu nem sei onde fica. Cortador também. Boné. Tênis. E aqui as meias. Uh, essa mesmo. Eu só tenho que tomar cuidado que tem uma grandona. Não é a grandona que eu quero. Eu quero a pequena. Tipo assim, a minha vem até aqui. Mas a grandona vem até aqui. Então tem que tomar muito cuidado, ó. Essa aqui é a grandona. Porque você olha aqui onde que tá o negócio e olha onde tá o calcanhar. Grandona, grandona. Acho que nem isso eu vou encontrar, hein. Bem, bem fraquinho. Encontrei uma. Olha a diferença. Dá pra colocar uma do lado da outra. Olha aqui. Onde tá o calcanhar dessa e onde tá o calcanhar da outra. Da última vez eu comprei um monte, assim. Tudo errado. É, vou levar só duas, então, gente. Uma é dessa daqui da Adidas, que vem com seis. R$9,99. E uma é dessa da Tome, também, que vem com seis, que é branquinha, tipo menorzinha, tipo soquete. R$9,99 também. Bem, bem fraquinha a loja, tá, gente? E as taxas voltaram, então, não foi R$9,99. Foi R$10,24. Eu lembro que tava sem taxa aqui na Flórida por um tempão. Tava mó bom. Você comprava os negócios e não tinha taxa depois. Mas eu acho que não é que tá fraquinha. É que a gente tá acostumado a ir nas ROAS que são perto de pontos turísticos. Essa daqui é perto de casa, então, pode ser que não seja tão boa assim. Sete minutos de casa essa ROAS aqui, da hora. Eu vou agora na Best Buy, procurar um mousepad. Eu preciso do mousepad. E aí a gente já vai ver se o problema está na região ou essa ROAS aqui, que foi fraquinha mesmo, que não tinha muita coisa. Porque, velho, eu lembro que só de cueca, um corredor de cueca, tipo, tinha umas cinco prateleiras, assim, no mínimo, naquelas outras ROAS que a gente ia. Mas pode ser isso, gente. Pode ser que é por causa da região. Eu vou na Best Buy daqui. Tem uma Best Buy aqui há dez minutos. Dez minutinhos a Best Buy. Eu vou lá na Best Buy, porque é lá que a gente vai ter a prova. Se a Best Buy também for ruim, é a região. E a gente vai ter que fazer isso uma hora ou outra, de ficar vendo o que tem aqui pela nossa região, pra não perder tempo, porque daí você já vai direto. Quando eu vou comprar algo específico, que é muito difícil de achar, eu vou no site. O site ele fala, tá, gente? O site ele explica, assim, ele fala. Ah, tal loja tem dois desse, tal loja tem três desse. Pelo site a gente sabe de tudo. Mas como é mousepad, é algo padrão. Tô indo lá, então, nessa Best Buy. Como eu não sei também qual mousepad que eu quero, não tem como pesquisar, tem isso também. Não tem como eu chegar lá e falar, ah, quero esse. Eu vou chegar lá e ver as opções. Se as opções estiverem fracas, quer dizer que a região aqui é ruim. E eu tô muito perto, mas muito perto mesmo da minha antiga casa. Pra vocês terem noção, eu acabei de passar ali pelo meu colégio, que eu estudava inglês. Deu até um calafrio, assim, falei que não quero passar aqui não. Eu ficava lá horas. Nossa senhora, era loucura, tá, gente? Não tenho vontade de fazer de novo, não. De verdade. Tem uma rosa aqui no caminho, gente. Vou tentar de passar lá, mas não vou não. Essa aqui eu conheço, eu sei que é grandona. Vou na Best Buy, porque hoje o time tá contado. Nossa, tá na correria, gente. De verdade mesmo. De todas as vezes que eu me mudei, essa foi a mais difícil de todas, porque eu tô sozinho. Então tá sendo complicadíssimo pra mim, porque muitas das coisas que eu fazia com ajuda, tá sendo sozinho. Aí eu tô cansado pra caramba. Tipo, tá gostoso. Não vou mentir, não. Tá bem gostoso. A sensação, assim, de fazer essas coisas, de guardar e, tipo assim, ninguém mexer, é muito, muito bom. Porque por mais que o pessoal que fica em casa, às vezes, é visita, mexe, né? Mexe numa coisa, mexe ali, mexe lá, come alguma coisa sua. Nossa, comer aqui dá mais raiva, gente. Quando você tá morando sozinho e os outros comem sua comida, dá muito ódio. E você que não mora sozinho não pode nem opinar em relação a isso, porque só quem mora sozinho que passa por isso. Porque você vai lá, trabalha, compra o bagulho e os outros vão lá e comem. Sem pedir, sem perguntar, sem nada. Até pedindo já é ruim. Mas quando é sem pedir, é pior ainda. Aí você fica... Então não tem esses negócios mais, eu tô gostando pra caramba. Só que cansa. Eu acho que até eu organizar tudo, deixar tudo do jeitinho que tem que ser, sabe? Eu não vou ficar bem. Eu vou ficar na loucura, tentando organizar. Mas tá dando tudo certo, tá, gente? Tá dando tudo de boa, tá dando tudo bem. Eu tô indo agora na Best Buy comprar um mouse pad, porque eu quero fazer um setupzinho lá pra eu ficar jogando. Mesmo sabendo que eu não tenho tempo, tô chegando em casa lá pelas oito. Aí eu chego, vou de novo pra um sem outro lugar e aí vou pro outro, vou pro outro. Não tô conseguindo fazer as coisas, então mesmo não dando tempo, eu quero montar lá. Porque pelo menos eu tenho um computador pra usar e de vez em quando eu jogo alguma coisa, falo com alguém, resolve alguma coisa também. É bem importante, porque ter um computador é legal. Tô chegando na Best Buy e é tudo que eu perdi em casa, velho. Tô adorando, porque ali na frente é a minha academia já. Tô andando aqui, me situando, tô gostando pra caramba. Tudo perto, só tem que ser bom, porque a Ross ali não era muito boa não. Esperamos que a Best Buy pelo menos seja. Já me localizei, se eu soubesse que eu tava aqui, eu tinha vindo aqui de primeira. Eu sei exatamente a Best Buy que eu tô indo. Tem um Olive Garden do lado e aqui do lado, no outro mall, tem um Chiporo pra comer. Tem CVS, que é a farmácia e também tem uma Ross. Tem um momento marcante aqui da minha vida, de muito ódio. Onde a gente tava aqui captando Pokémon e o Portuga pegou um Larvitar Shine na minha frente. Ou melhor dizendo, na frente da Ross. E eu não peguei absolutamente nada. Ali na frente tem um Alguiz também, vão saber, não sabia. Caramba, velho, tem tudo aqui, tem tudo. Tô gostando aqui desse lugarzinho, dessa área. Olha ali a plaquinha, marcando, ó. Wigal, Core, Semporra, Ross, Five Below, Better and Beth Beyond. Nossa, tem Better and Beth Beyond, gente. Tem como eu comprar ali o Edredon. Vou fazer tudo de uma vez aqui agora. Vou ali na Best Buy, comprar meu Masiped, volto aqui, almoço, passo na outra Ross pra ver se tá melhor que aquela outra que a gente foi. Depois passa na Better and Beth Beyond pra comprar o Edredon e um travesseiro, se tiver lá, um gostosinho. E aí acabou. Eu falei, gente. Olha o Olive Garden ali, ó. Olha ele ali. Olha a Best Buy lá na frente. Eu sabia, gente. Tô situado. Nossa Senhora. Que alegria. Eu conheço toda a área. Aqui é tudo perto de casa. Tô nem crendo. Eu não preciso nem de GPS pra vir aqui, pra vocês terem noção. Consigo vir, tipo, direto. Eu já até conheço essa loja. Se eu não me engano, aqui do lado são os drones. Ou não, né? Que é tudo som. É, tô confundindo. Pô, vamos conhecer então, né? Confundi a loja. Mas aqui é boa também, que eu já lembro de ter vindo comprar algumas coisas aqui. Olha o tanto de open box. Monitor que abriram, devolveram e agora fica com preço mais barato. O Best Buy você já conhece, já, né, gente? Coisas de game, coisas de eletrônico, coisas de computador, tudo aqui. Inclusive isso aqui. O que que é isso? Inclusive o teclado tão pequeno. Será que é só as teclas? É, são só as teclas. Mano, tô vendo monitor pra caramba, TV pra caramba, mas agora mousepad não tô encontrando. Olha a TV de 43 polegadas, 200, 4K. Tô louquinho pra levar uma TV pra mim. Provisório, obviamente, porque depois vai vir a Black Friday, eu consigo comprar uma zica baratinho. Encontrei a seção. Só tenho que ver se tem mousepad. Ih, tá com pouco também. Tudo meio que escasso, meio vazio. Esse é da hora, mas eu não queria nada escrito. Eu queria preto, preto sabe, preto liso. Mas pelo visto não vai ter. Vai ser só aquele mesmo. Uh, tô triunfo. Pretinho, XL, com luzinha ainda. Do jeito que eu preciso. Molecada, olha o tamanho das TVs. 65 polegadas, 650 dólares. Aí tem a outra de 75 polegadas, 949 dólares. Aí tem uma ali de 1.500 dólares. Quantas polegadas são? 85 polegadas. Igual a minha da sala do Brasil. Que bagulho gigante. Perfeito. Comprei aqui o mousepad. Comprei também um negocinho de extensão, que é bem importante. Agora eu estou indo ali no outro mall, onde tem absolutamente tudo. Eu vou começar comendo, porque eu tô morrendo de fome. Então eu espero que não esteja com fila. Mas sempre tá com fila naquele lugar. Toda hora tem gente comendo no Chipotle. Que é o fast food mais saudável que você vai encontrar aqui, né? Então venhamos. Coisinho, feijão, frango. Ó, não sei se tá dando pra ver, mas lá do outro lado tem uma Ross. Aí passando aqui um pouquinho pra frente, tem a Better and Bath Beyond. E ali na frente tem o Chipotle. A gente vai fazer tudo de uma vez. Vou deixar o carro aqui estrategicamente posicionado no meio. Pra quando a gente terminar de fazer tudo, a gente voltar ao nosso lugar de origem. Filinha básica no Chipotle. Tá até agora a fila. Ainda bem que eu cheguei, só tinha três pessoas na minha frente. Mas mesmo assim demorou pra caramba. Acho que foi isso que causou a fila, na verdade. Ai, tô cheio, gente. Meu Deus do céu. Comi. Que alegria. E ó, tava parando pra pensar aqui. Vocês já pararam pra reparar que esses lugares que a gente vem hoje em dia fizeram parte da nossa infância. Eu fiz um vídeo jogando Need for Speed Underground na minha casa. Lá no Brasil. E no jogo a gente encontra a Best Buy, a loja. Tem até um clipe lá que eu coloquei. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que eu deixei meio que de easter egg. Porque tem a Best Buy lá. E essa loja aqui, Bad Bath & Beyond, é a loja do Click. Quem já assistiu o filme Click aí sabe do que eu tô falando. É a loja onde ele pega o controle. Ele vai lá, eu acho que pra comprar um colchão, uma parada assim. Eu não lembro muito bem o que era. Mas aí no filme fala, cama, banho e além. Que é a tradução. É a Bad Bath & Beyond. Ele entra lá dentro. Aí ele dorme lá naquela cama que tem lá. Na corda. Não, não é uma função. Que louco, mano. E a gente assistia essas paradas e tipo, hoje em dia eu tô aqui. Muito, muito louco. Olha aí, ó. É a loja. Que eles tão achando que tá fechada. Ou não. Não sei. Vamos lá. Ross primeiro. Viver umas cuecas. Depois eu passo ali. Essa rosa aqui tá muito melhor do que a outra que eu tava. Olha o tanto de cueca que tem aqui. Ainda tem desse lado aqui algumas coisinhas misturadas, né? Tipo, que aqui é camisa, mas o pessoal taca aqui. Olha aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Falei. Falei que ela tava ruim, senão vocês não acreditaram. Ou acreditaram, né? Eu tô falando aqui por falar também. Tem isso. Dezenove doll. Fica vinte e pouco, né? Vinte e um e não sei quanto. Não, não. Vai ficar vinte e quarenta e sete. Vou dar uma garimpada aqui e eu volto pra mostrar pra vocês o que eu peguei. Vamos lá. Vamos a obras. Porque tem muita prateleira pra gente ver. Olha que engraçado, gente. Na outra loja nós encontramos um monte de meia da Adidas. Mesmo da grandona. Aqui não tem nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Última escondida. Ah, só que é grande. Que raiva. Fica olhando aqui agora nas encolhas que sempre tem umas escondidas. Agora que eu tô vendo isso. Mas aqui, por exemplo, ó. Mas peguei, ó, uma cueca dessa que tá dezenove. E peguei uma dessa aqui que é um pouquinho mais cara, mas vem uma a mais. Ela tava quarenta e dois e cinquenta. E ela foi pra vinte e cinco. Peguei duas. Tá bom. Eu queria umas meias pretas, mas não tô encontrando. Vão ser só esses três mesmo. Mas foi bom, gente. Melhor que a outra loja. O problema é a fila agora. E finalmente, compramos o que a gente tinha que comprar. Eu não sei nem onde tá meu carro mais. De tanto tempo que eu fiquei em fila. Fiquei mais em fila do que fazendo o que eu tinha que fazer. Cheguei. Cheguei agora dentro da Beren, Beth Beyond. É aqui que a gente tem o travesseiro e o edredom. Vou comprar o edredom, bonecada. Nossa senhora, vou não mais não. Duzentos e trinta dó. Jesus amado. Vou comprar na Amazon. Não dá não. Muito caro. Deixa eu ver se tem uns melhorzinhos aqui de preços. Ó, achei um diferente aqui. É tipo uma mantinha. Ó, que gostoso. Só que de edredom. Mas não tem o tamanho da minha cama. E é mais barato aquele. Bem mais. Eu não sei o que é aquele latinha de 300 dólar, mas não é aquele que a gente vai pegar. Pode ter certeza. Ó, achei aqui, ó, King. Vem aqui dentro, ó. Só não dá pra abrir. Ah, que da hora. Tem dois lados. Tem que dar pra usar desse lado e desse lado. Acho que eu vou levar o branco mesmo, né? Peguei, gente. Não sei se é bom, mas vai ser o primeiro teste aqui comigo. Peguei um travesseiro. O único que eu tenho lá é o Peguei do Hotel. Só que o travesseiro é muito, muito caro, gente. Mais isso aqui. Gostoso. Pedido, né? Todo mundo tá rilando aqui com a cara nele. Mas gostoso. Caro também. Por que um é mais caro que o outro? Esse aqui é mais duro. Mais barato aqui tá melhor. Difícil, hein? É, gente. Meu cartão não passou. Então isso eu vejo como sinal de Jesus. Eu sempre falo. Meu cartão tá passando? Não é o momento. Então não comprei o negócio, não. Tô indo agora pra casa, mas de resumo é isso que tá acontecendo aqui na minha vida. A gente tá muito cansado. Muita coisa pra resolver, muita correria. Isso acaba me deixando meio louco. Eu não sabia que era assim, não. Mas tá de boa. Tô gostando do resultado. Tô gostando de tudo, na verdade. Então, tô voltando agora para o meu carro que eu encontrei aqui. Lembrei que tava perto do Chiporo. Estrategicamente, no meio das lojas, como eu falei pra vocês. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Mas eu acho que foi até bom não comprar o dredom, porque eu não sei se é isso que tá fazendo eu não dormir. Eu vou mexer até no ar hoje à noite, pra deixar setado. Aproveitar que eu já configurei ele no meu celular. E aí eu meio que deixo setado, pra quando for pra noite a temperatura subir. Madrugada, sabe? Ai, mas... Que é isso, molecada? Olha, sono. Acordei sete horas da manhã, gente. Pra quê? Acordei e fiquei arrumando as coisas, porque eu não tinha o que fazer. Eu fiquei arrumando a casa toda. Fui pra academia ainda, voltei. Daí tive coisa pra resolver. Fiquei ligando ali pros caras da internet, pra ver se consigo uma internet melhor na minha casa, porque tá uma porcaria. E aí tá nisso. Minha vida tá nos corres, assim, tá ligado? Pelo amor de Deus.